Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e nós viemos conhecer o café do Capitólio. Pedi um pão de queijo, um café, um cappuccino e um cheesecake de framboesa, que parece que é muito bonito. O cappuccino, que é um café que eu gosto muito, eles botaram aqui, tem um cheirão de canela, a coisa mais boa. A delícia, eles têm um monte de coisa bacana. Eu vi que tem ali quiche, tem pastel integral e tem pão de queijo, que é a coisa que eu mais gosto. É um baita de um pão de queijo. Chegamos no momento máximo do nosso dia, que é comer esse docinho de framboesa. Olha só como ele é bonito. Delicioso. Tem chocolate. E essa framboesa em cima, isso aqui tá tesão. Pra concluir, isso aqui é um pedacinho do paraíso. Tem luz baixa, tem cheesecake de framboesa, que dá tesão. Esse horário que a gente tá tem pouca gente, mas geralmente tem bastante gente aqui. Tem sessão de cinema de terça a domingo e dá pra vir assistir um filme e vir aqui tomar um café. E comer um cheesecake de framboesa. Ajuda a gente lá no Apói-se, se inscreve no canal, curte nós no Facebook, comenta, compartilha e beijo. E também um monte de mundo. Eu falei... Eu queria ter só a pervivência gastronômica. Esse é mais um risco. Tudo que eu fiz errado. Tá difícil isso. Deu? Deu. Eu fico lá.